Pessoal, estamos por cá Estamos por cá mesmo, hein Esse arame arrebentou aqui Agora eu vou espichar ele Vou emendê-lo lá na frente Já lá E agora eu vou fazer a emenda aqui O que o estouro andou brigando Aí eu vou espichar aqui Isso aqui é a nossa lida do dia a dia Mas não podemos reclamar Vem, vem vindo Ficou Ficou muito chique Ficou muito chique Esse fio aqui ele está Bem comprido É Bruto Aqui é bom quando É em dois Não estou sozinho É eu mesmo Ficou de meio devagar que agora ele está cantando Aí é perigoso rebentar Se ele rebentar aqui Ele É perigoso machucar eu Ele pode vir e dar uma lambada aqui E eu estou trabalhando errado Eu tenho que estar com o óculos Porque se esse arame rebentar Ele vai vir bem na minha cara Então eu estou trabalhando errado Mas como eu não tenho um óculos Aí eu tenho que deixar ele vir aí Aí vai Está rolar Onde é que já está Segura a medida Agora Quando eu dei esse nó aqui E agora aqui E agora aqui vai Acessa a ponta aqui E agora aqui ele vai Vem aqui E pronto Mas fazer o que É nosso serviço Do dia a dia Se eu for ir no arrebentar Com uma cerca Não tem graça Engraçado Agora o que eu faço Agora eu vou soltar Ok Eu vou tirar aqui Dá trabalho Mas Vamos ver o que Deu um nolo nele Nolo no arão Eu ponho um alicate Aqui agora Aí eu faço o carioca Faço o carioca De cá Pronto A cerca do óculos Fica Fica arrumada E agora aqui eu faço Esse aqui é nosso dia pessoal Se inscreva aí pessoal Dá um joinha Ajuda aí o Boiadeiro Veio aí Mas estamos por cá Cada dia tem um vídeo Do nosso Trabalho Dia a dia E agora é só fazer o carioca Ó Ficou uns boi Que brigou lá na frente Lá Quebrou Mas estamos por cá pessoal Estamos por cá mesmo Tchau Vamos lá Tchau